Música Canal Pagodão Relíquias 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 Música Música Pagodão Relíquias Música Segunda-feira da Ribeira Eu não peguei ninguém Tanto essa feira no Pelô Eu não peguei ninguém E agora tá no beco de galo Eu não peguei ninguém E na quinta, sai, sai Arame lixo, eu não peguei ninguém Arame lixo Eu não peguei ninguém Arame lixo, eu não peguei ninguém Chegando, chegando, inicia Vai começar 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 Todo mundo Agora vai, vai, vai Vai pra cima Ui, o que que é isso? Todo mundo quebra Todo mundo quebra Quebra, requebra Pede pra parar Quebra, tudo, quebra, tudo Quebra Lasgo Eu sou vai de três Olha madeira, madeira, madeira Madeira, madeira Madeira, 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 madeira Alô Tiago, gravações Madeira 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 De manda, de manda, de manda, de manda, de manda, de manda Jogando lona Alô Caldeirão Na palma, na palma, na palma, na palma, na palma Delícia, delícia de ver De manda, de manda, de manda, de manda Alô Caldeirão Já vamos ver No Caldeirão Vamos lá Palma, na palma, na palma, na palma Delícia, delícia de ver balançar Vai começar Vai começar Vai começar Pode chegando, pode chegando Quem tá chegando Vai começar Vai começar E nem peito abaixo do joelho e a barriga nem caixa Vem toda a metralhada Vem toda a metralhada Vem toda a metralhada O peito, peito abaixo do joelho Vem toda a metralhada Bruninho, Bruninho, chama Bruninho Vai Toca a mãozinha pra cima Lá de cima Alô Caldeirão Alô Armagedor Agora eu sou Armagedor Armagedor Caldeirão Caldeirão Eu sou vai de entregar Alô, meu pé curtão Alô, Marcelo Alô, Doutor Diego Alô, Írio Caralboleira Vem quando o negão escuta o som E vem com a bombuca da forma É, 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 espera aí Tem a pegada mais de três Balançando na massa É, 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 espera aí Eu vejo o povo feliz Eu vejo o povo feliz Pra quem vem com se empolgar Hoje eu tô perto de você Eu tô chegando no Caldeirão Eu vejo o povo feliz Essa é a melhor sua igreja de Maramundo Só quero que você É, 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 foi o povo feliz Vai, vai Vem quando eu compro apresa agora Vai, vai, vai Esse, vai, esse, vai Essa é a minha, quando eu... Pera, é, é, pera, é Manta Isso aí Rapaz de massa, essa é a banda que arrasta Rapaz de é a banda do verão Rapaz de é a banda que arrasta a galera A dança que eu curte, isso é curte o galerão Rapaz de massa, essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Rapaz de massa, essa é a banda que arrasta a galera Rapaz de massa, essa é a banda que arrasta a galera Fala o fularquinho Madeira, madeira, madeira Olha a madeira, madeira Ah, tirou Ninguém tem tem dor Todo mundo nasce Atação minha banda Joga a mãozinha pra cima E agora bate, bate A louça vai receber Joga a mãozinha, sacode Doi, vim, vim, lá Joga, 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 joga Vem, vim Domingo de manhã o sol chamou Pra dar um rolê nas playas de Salvador Quer levar você, quer levar você, nenê E água de cor, samba natural Passa o dia inteiro numa hora sal Pode vir com a fila, volto com tudo em cima E hoje eu acordei E agora estou assim Mas quando chega o pão do sol E agora estou assim Gente, galera bonita Que tem Que tem Você não sabe de onde eu vim Você não sabe de onde eu vim Olha a madeira Eu vim de lá do Caldeirão Mas estou aqui Vim, vim, vim Mas estou aqui Eu tô no samba Recife Mas estou aqui Ai mãe, ai Eu vim de lá de Cedo, meu vim Mas estou aqui Cadê a galã de Camaragime Mas estou aqui Vai de treco Mas estou aqui Joga no swing Joga, 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 joga Alô torcida rubro negra Joga, 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 joga Vou te pegar E essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Sou virada, joga, 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 jog Vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Vai te banhar, vai te banhar, sacudir Molhou, molhou, molhou Molhou o seu rostinho Carapê Molhou a barriguinha, mãe Barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou 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 o seu rostinho Carapê Molhou a barriguinha, uma camarade Carapê Molhou o seu Mãos amores, mãos amores Molhou todo o corvinho Deixa que eu vou te julgar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu Quebra sem parar, mãe Balança pra cá Sacudiu, tremeu E o capitão mandou O Marujo, sim, senhor Sim, senhor O capitão mandou E o Marujo, sim, senhor E o capitão mandou O Marujo, sim, senhor Todo mundo pra lá, todo mundo pra lá Vamos dar na prancha Gostosinho, bonitinho Isso é mais de três do Sama Recife Um, dois Andou na prancha Cuidado Quebrou Andou na prancha Cuidado do Subarão Andou na prancha Cuidado Subarão Olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda Olha a onda Foi Olha a onda, olha a onda Uhul Vamos salvar esse pé Eu quero ver sair do chão, então Joga essa sombra aqui em cima Vai, 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 vai Isso é o quê? Vem dançar Vem dançar Esse pate Vem frente comigo Sem paz Espere se agir Eu vou dar Vem frente comigo Vou derrubar se fazer Quem sabe dançar Vem dançar Viomeira Desça a madeira Fazer-te dessa madeira Eu vou descer Meu amor Viomeira Viomeira Desça a madeira Eu vou descer Na minha madeira Fazer-te dessa madeira Sabe Sabe qual é a minha? Eu fico abastando todo mundo Eu fico de bobeira Sabe? Eu vou descendo na madeira Sabe qual é a minha? Eu fico abastando todo mundo Sabe qual é a minha? Eu fico abastando todo mundo Todo mundo! Ah! Ah! Chora! Chora! Desce! Eu fico abastando todo mundo Parece que desça essa madeira Eu fico abastando todo mundo Pioneira Dessa maneira Eu fico abastando todo mundo A gente desce Quebra tudo! Ah! Ah! Isso é o que? Isso é o que? Sabe qual é a minha? Se bater de vez comigo Se faz o pé desse artigo Eu vou dar Se bater de vez comigo Porque não bate Se faz o pé desse artigo Quebra tudo E eu vou dar Chora Chora A gente dessa essa maneira Eu deixo sim Vou me dar na paz Que oleira Dessa maneira Oh, mãe Oh, mãe A gente dessa essa maneira Sabe Sabe qual é a minha Eu fico abastando Oh, mãe Sabe qual é Eu vou descer na minha madeira Que bom é a minha Fica abastando Que bom é a minha Fica de bombeira Olha aqui a brilhante Sobe, ó Sobe Pioleira A gente dessa essa maneira Não vou descer, não vou Pioleira 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 Não vou descer na minha madeira Pioleira Pioleira A gente dessa essa maneira Pioleira 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 Minha vontade É arrancar meu coração Minha vontade É arrancar meu coração Igual a cara A tua mão Sabe o chão Pula É desse Isso é mais de três Pioleira ưỡi Mas tu Tá De mereka Pioleira E o chão E o que Vai Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Seu amor Me dá Eu quero Vou Seu amor lots Te dou o beijinho Te dou o céu Olha, te dou o sol Eu te dou o mar Vamos, sai! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Me dá, me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero Me dá, me dá, me dá, me dá Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é arrancar meu coração Me colocar na tua mão Bota a mãozinha na cabeça, agora desce Eu desce, desce Eu vai descendo até o chão, chão, chão Eu sou o baileiro Pra cima! Vamos lá! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Me dá, me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero Me dá, me dá, me dá, me dá Olha, te dou o beijinho Te dou o céu Eu, eu, eu Olha, te dou o sol Oh, oh, oh Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é arrancar meu coração Me colocar na tua mão Bota a mãozinha Eu, 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 eu Isso não é rap, isso não é samba Coduro 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 Você vai, você vem, todo mundo joga Você vai, todo mundo, venha Você vai, isso não é Não é rap, não é samba Essa mania, vigilada Não é rap, não Essa mania, vigilada Você vai assim E você vai de três A partir de agora tá todo mundo proibido Proibir agora, Bruno É proibido de fumar É proibido de fumar E eu te avisei Você tá proibido de fumar Mas você vai de três, só usa a Magedon agora E eu te avisei Eu não sou a vida de fumar Mas você não pode sentir o jeito do nada E eu te avisei Proibido de fumar Mas você não pode não E eu te avisei Eu tá proibido de fumar Mas você Não pode Vai até o chão Ou vai até o chão Desce e vega Desce e vega Desce e vega Sobe Eu disse sobe Eu só vou botar mais Sobe Sobe Na rapidinha Vim, vem, vem As vadia Oh mãe Sobe Sobe E você E você Eu disse que você não quis Me promete e diz Vou parar de fumar Se rolar A galera não aguenta ver Você subiu Desce e vega A mão Desce aí Eu disse sobe Só como eu tava Sobe Só como eu tava Vim, vem As vadia Sobe E sobe Sobe É pra eu sair do chão Sai, sai A loleirinha A loleirona A lo pequena A loleirinha A loleirinha A loleirona A loleirinha A loleirinha Quebrigo Quebrigo A loleirinha 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 Eu vou fazer Dinamo A loleirinha A loleirinha A loleirinha A loleirinha A loleirinha A loleirinha Já é sucesso, já é sucesso Por favor, quem gostou faz barulho aí embaixo Levanta a mãozinha pra cima que acredita em Deus Que acredita na paz, que acredita no amor Cadê o grito do samba SP? Vamos descer a madeira Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É mexer sabe o quê? Vai maracubaco Vai, vai, vai Bala convaco, me chama lacubaco Me baracubaco Olha student Bala convaco, me chama lacubaco Eu desci em baracubaco, olha me chama lacubaco Bala convaco, me chama lacubaco Me baracubaco, me chama lacubaco Mel recess em barcubaco Mais um gostoso aqui embaixo Oi mamãe, eu sou da terra em casa, eu sou da terra em casa Olha você, olha você Meus amores, meus amores Que está querendo me provocar com seu jeitinho Mais de três é do povo, eu gosto de demais Vem de raça mãe, tem compas Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, meus amores Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, meus amores Ela pede, ela pede a angosta, que é toda hora A missão, São Paulo, Recife E maracubaco, deixa eu maracubaco E maracubaco, deixa eu maracubaco E eu disse maracubaco, deixa eu maracubaco E maracubaco, deixa eu maracubaco E maracubaco, deixa eu maracubaco Gostoso, gostoso Eu vou Gostoso a pé, 프로, me atripto E Windows, gostoso O gostoso a pé, diferente Ela gosta, ela gosta, ela gosta Diago que ela sou Ela gosta, ela gosta Ela caldeirão Rafa Todo mundo vem, todo mundo vem Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Vitória que ela gosta Rafa Rafa Vamos dançar Pessoca é boa questão brasileira É muito gostosa e é gozar de primeira Carinho Muito jeitinho Carinho Muito jeitinho, amor A leva, camarote Pessoca é boa questão brasileira Pessoca é boa questão brasileira É muito gostosa e é gozar de primeira Tá com muito carinho, muito jeitinho Muito jeitinho Tá com muito carinho, muito jeitinho Eu disse Todo mundo vai, todo mundo vai Soca, soca Brasil Soca, soca Soca, soca Então, rapinha, no nenhum Jogo, jogo, jogo Isso é mais de creme Olha o Choco Apresentando o Rafa Araújo Quem é que não tem De preço assim É uma loucura sem fim Me borra que o dinheiro e a hora Focamos na pega-fogo É tão bom É gostoso Tão bom Papé do Chucu Oi, Chucu 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 Alô, dominio Chucu 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 Junto nós tudo Quem gostou dá um gritão Eu te sinto com o humor Abraçando, Isaac gosta Quem é que não tem uma fantasia de amor? Desde assim, com loucura seguida E volta o dinheiro em lá Olha o balanço! É tão bom, é gostoso, é tão bom Eu disse chungu, chungu, chungu Jungu do povo Pra cima! Jungu do povo Jungu gostoso Ora, Isaac gosta O Isaac é violento Jungu do povo Quem é que é? Quem é que não tem? Tá na espírita é assim Na altura sem fim Em pouco dia nem hora Não quero que eu peguei a todo Em pouco dia nem hora É tão bom, é gostoso Falou, tinha gravações Falou, tinha gravações Só comadeiro Tchau, tchau Olha que eu te quero toda E eu te quero toda E eu te quero toda Eu te quero toda Eu te quero toda Sou um vai de três Joga pra cima Então Joga, joga Essa é a bandeira de Recife Só comadeiro É o que eu te quero toda É a jogada mais velha nesse som Alô, Condeirão Você me pilotizou Anda É o que deram de pôr Do seu lado É lindo de ver Eu vou Tô ligado em você Você é a minha paixão Você é o mistério Mas a minha é você Só eu e você Você Eu te quero toda Eu te quero toda Joga, eu te quero toda Eu te quero toda Eu te quero toda E eu te quero toda Alô, Rafinha Alex Vitor Deixa ele, deixa ele O Rodrigu, deixa ele Samba, S&P Olha que eu te quero toda 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 É a jogada mais velha nesse som Alô, Condeirão Você me pilotizou Tem parado que você me pilotizou Seu corpo me leva à loucura É lindo É lindo É lindo de ver Eu tô ligado em você Eu tô ligado em você Eu tô ligado em você Eu te quero toda Eu te quero toda Eu te quero toda E eu te quero toda Esse é o Brasil do Lugos Esse é o Brasil de Recife Dois e três ao vinho Errou Ela botou as calças O bagulho tá sério Ela tá todo cheio É a sua calça, apertadinha O bagulho tá sério Tá fechadinha Todo mundo pra frente Joga! É todo mundo pra frente Todo mundo pra frente Todo mundo pra frente E todo mundo pra frente E todo mundo pra trás Sambadinha É sambadinha pra pra trás Todo mundo pra trás Desceu Todo mundo no chão No chão No chão Desceu Eu te sei Vai até o chão Todo mundo pro chão Todo mundo pro chão Todo mundo pro chão Todo mundo pro chão Ela botou as calças E vai gritar E vai gritar sério Ela tá todo cheio Com a calça Apertadinha O bagulho tá sério Todo mundo pro chão Todo mundo pro chão Todo mundo pra frente Todo mundo pro chão Todo mundo pro chão Todo mundo pra trás Todo mundo no chão 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 Quero ver Pronto Segura a banda da galera Não vem parada Sai É pra descer Descer Vai É pra descer É pra descer É pra descer Quebra tudo É pra descer É pra descer E o povo toda a presa vai lhe ver É pra descer É pra descer É pra descer Então olha se saia Se saia Se saia Saia Se saia Se saia Se saia Se saia Se saia Se saia Olha se saia Se saia Se saia 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 Se saia, se saia, se saia, se saia, se saia, se saia Lá no cabalando não vacila Lá no cabalando quando chega Considerado na roda Lá no cabalando não vacila Lá no cabalando não rebola Quando chega Chega o mandado da galera no Big Sai, pega Pra descer É 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 pra descer Atenção toda galera do Samba Recife Olha, vai de passando é madeira, viola Então, saia do chão Ei, eu não mandei voltar não, volta pra cá Tem alguém cansado aí? Vem pra cá Vem pra cá Vira pra lá agora Essa é a hora da buvuca Meu camarote também vai Alô, meu camarote Bora Olha, vai de passando é madeira, viola Então Sai, sai Quem tá gostando Levanta a mão Levanta a mão Quem não levantar a mão Eu vou achar que tá com sua vaqueira Tá limpeza Agora todo mundo em direção ao palco Vem pra cá É pra empurrar Essa é pra fechar Vem de direção ao palco Vamos embora Olha, vai de passando é madeira, viola Vem Joga Vai Quebra É pra empurrar Vem de direção ao palco 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 Malanca, malanço, malanço, não vacila Malanço, malanço, não rebola Quando chega Alô, Hugo Alô, Macedon Malanço, 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 não rebola É a marca que a gente vê Quando chega Chegou, manda na galera Não pinta Sai do chão É pra vencer Alô, Thiago Vai Que é pra vencer 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 Vamos lá Que é pra vencer Que é pra vencer Que é pra vencer Música Música Eu trouxe pra você uma dança que você, que você vai gostar Se ligue nesse movimento, deixa quando eu mandar Devagar, 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 devagar Eu trouxe pra você, que você, que você vai gostar Se ligue nesse movimento, deixa quando eu mandar Devagar, devagar, devagar Vou deixar de pirraça, agora vai Sobe, sobe, desceu Oh mamãe, mexe com o corpo mole, todo mole Oh mamãe, mexe com o corpo mole, 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 mole Oh mamãe Oh mamãe, mexe com o corpo mole, todo mole Eu sou o pai de lê Oh mamãe, mexe com o corpo mole, todo mole, todo mole Alô Tiago Eu quero ver a luzinha pro céu Essa cidade vai tremer, jogou Essa cidade vai tremer, todo mundo vai pular E a cidade vem, e a galera vai Aê, 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 aê Meu olhar é o sol que se enleia Apaixonado eu quero é mais Pular, ou tirar o pé do céu Essa cidade joga pra cima Essa cidade vai tremer, vai pular E a cidade vem, e a galera vai Essa cidade vai tremer Pedir pra parar Lança o seguinte Tira a camisa, oh tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Mais, mais, mais Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa Tira a gravações Tira a camisa, tira a camisa Pedir Pedir Quem não tirar a camisa, eu vou achar que tá gordinho As meninas também podem As meninas podem Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa A gente vai combinar assim Quando eu chegar no refrão Que eu mandar rodar essa camisa Todo mundo joga a camisa pra cima e roda Ok? E vem, que aqui só vai rolar gente de bem Vem dançar pra você, vou lá do bem Eu vou arrebentar no corredor E o meu olhar é do sol que incendeia Deixa doido, lobisomem Apaixonado, eu quero é mais fazer você Morar o horror da camisa Essa cidade Essa cidade vai tremer E a cidade vem E a da reba Essa cidade vai tremer Pedir Alguém me presta uma camisa aí Alguém me presta uma Chegou Pra cima também Bora Uma pra mim, uma pra mim, uma pra mim Essa só pra ajudar, só pra ajudar Tá aqui, tá aqui Tá bom? A gente pode tirar da gente se vocês quiserem, não tem problema Pode tirar a camisa Pode tirar ou não? Vamos, 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 vamos E vem, que aqui só vai rolar gente de bem Vem dançar pra você, vou lá do bem Eu vou arrebentar no corredor O teu olhar é do sol que incendeia Deixa doido Onde é coisa boa? Apaixonado, eu quero é mais fazer você Morar, morar, eu vou arrebentar no corredor Essa cidade vai tremer Aê, 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 aê Essa cidade vai tremer Opa e pular E aê, 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 aê E a cidade vai, e a galera vai Aê, 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 aê Essa cidade vai tremer Aê, 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 aê E não solta as barulhas Gente, queria agradecer rapidamente Aos nossos parceiros Tiago Gravações Domínio Surf, Armagedon Que é a marca que a gente veste com muito carinho Academia Olímpica Ao nosso personal André Lopes Gênesis Tatu, Mídias.com E a partir de agora, Sama Recife Disseram quando eu cheguei Vai de três vai ser a última, velho Os caras vão estar tudo cansado Então palmas pra vocês, velho Parabéns Tá todo mundo botando pra fuder Uhul Vamos nessa porque a partir de agora É vai de três no caminho das índias Garoto Maia Súria Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar no peito Vem de fora, vem quebrando agora Vou mexer na barriguinha Tô sem vergonha e entre Balança o corpo, meu vento rebora Chegou a hora e tá dançado o ventre Vem de fora, vem quebrando agora Deixa a barriguinha Tô sem vergonha e entre Tirar o gravação O corpo, meu vento rebora Chegou a hora e tá dançado o ventre Balibaba chegando no arranço Vem de fora, vem babá Como é que é? Vem de fora Vem de fora, vem de fora Vem de fora e faze de olho no mundo é clandinha De olho no piquinho, no peitinho, na De olho na marquinha, na garçinha, na Eita mamãe Balibaba chegando, vamos lá Vem de fora, vem de fora Te agudado com o rancho Balibaba E o caliphado Te agudado com o necote Te agudado com o biquinho, na garçinha, na garçinha, na garçinha, na garçinha, na garçinha, na garçinha, na garça Vem de fora, o tiozado, o tamba! E o tchá, e o tchá, e? Alá, 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 alá! Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Alá, 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 al De olho na marquinha, na calcinha dela De olho no balanço, na chave, na ché Vamos rala, chá, vamos rala, bora Abib 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 Samba Oi Samba Samba Oi Vem Pega a chaca Pega a chaca Põe a chaca pra samba Educa no compasso, num maço Dessa menina Eu sei que é seu dono Eu sei que é sua sina Cheguei lá na Bahia Pra ver o povo quebrar Acho que é um povo bonito Só sei que eu vou ligar Ei, tchan Na loja 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 Isaac gosta, meu parceiro Escatatuta do bicho da garapeta Pra poder me ajudar Oh, bem Em um concurso de mudar A arma de samba O meu tinha que ligar De Hamaiana, Americana, Italiana A gente de todo lugar Oh, bem Mas a gatinha escolhe na era chega Alô, tchan Oh, bem, lá chega O solta, chegou, lá, lá, chega Lula, solta Vem, lá, chega, salta Chegou, leva, chega Põe, chega, põe, chega Pra samba Oh, tá, tá O solta, chega, leva, chega Põe, chega, põe, chega Pra samba Oi, me vê Oh, bem, mas já acaba Pra samba Samba Ai Vem samba Vem samba Que é do samba Eu vou Vem samba Que é do samba Vem samba Que é do samba Vem samba Que é do samba E passa beijão, passa negrinha, quero ver você passar, debaixo da coxinha E passa beijão, passa beijinha, quero ver você passar, debaixo da coxinha E essa é a nova onda, que eu vou te ensinar Os debaixo da coxinha, você vai ter que passar É mexido ao som da parte, a menina e o rapaz É o bicho na cara preta, mostra tudo como é Eu disse passa negrão, passa negrinha E passa beijão, passa negrinha, quero ver você Eu disse passa negrinha, eu disse passa negrinha, quero ver você passar, debaixo da coxinha E passa beijão, passa negrinha, quero ver você passar, debaixo da coxinha E vai, 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 baixando eu vou E vai, 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 passando Vai, 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 que eu também vou Esse aí passou, esse aí passou Vai, 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 bonitinho, gostosinho Vai, vai, eu também vou Esse aí passou, esse aí Esse aí E se quiser enlouquecer, olha o que eu vou lhe falar Vai parando, vai parando, papapaparalizar Vai parando, vai parando, papapaparalizar Vai parando, vai parando, papapaparar Olha a história Eu disse vaca Olha a rega Picha que vaca Conchela Eca, eca Desconjela Eu disse vaca Olha a rega Deixa que vaca Congela Gostoso Desconjela Estátua não anda Estátua não fala Estátua não dança Estátua só para Estátua Como é, menina linda Oi Não vai embora Pega no pumbum Opegue no pumbum Opegue no pumbum Opegue no pumbum Opegue Samba de roda Samba de roda Samba de roda Um, dois, três É bom, rapaz Quem gostou faz barulho Coisa boa, energia boa Opegue no pumbum E agora toda a Samba Recife Vem comigo O passinho Dois pra lá e dois pra cá E a galera dança comigo, ok? Vamos embora, meu camarote Morena Chora 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 Esse passinho todo mundo conhece E vai dançar assim Joga o passinho Vai Baila do corpo, alegria, Macarena Mexe e balança comigo Baila do corpo, alegria, Macarena Eeeh, Macarena Ai Baila do corpo, alegria, Macarena Mexe e balança comigo Baila do corpo, alegria, Macarena Eeeh, vamos lá Ai Sensual Uma pimenta sensual Sensual Ele é muito sexy Sexy Eu também sou velho e três Sexy Já tá chegando a velho e três Com essa dança, sai Pumba Pra balançar em cima Pumba Pra mexer isso aqui Pumba Pra revitar tudo aqui E a mulherada se joga Assim 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 Vai O amor vai na cabeça Bota O amor vai na cabeça O movimento é sexy Ele é Bota o amor nessa cintura Vai Vai Bota o amor nessa cintura E o movimento é sexy O movimento é sexy Michael Bota o amor nessa cintura Devagarinho até e desce 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 Ai Devagarinho você quer Vem 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 Devagarinho até e desce Embaixo Ai Em baixo Devagarinho até e em cima Em cima Vamos lá Sensual O movimento é sensual Sensual Ele é muito sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando a vai de três com essa dança aqui É Bomba Vai balançar em cima Bomba Para mexer isso aqui Bomba Vai balançar tudo aqui Bomba Tudo que é errado já toca Bomba Cadeirão mania Bomba Alô meu amigo Marcelo Bomba Vai de três arrebentando Bomba Por isso pega na cintura E acaba Vai E acaba Vem E acaba E acaba E acaba Tiago E acaba 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 Ui Ui Bote Se tu te dá carinho Te dá amor Mas você Se eu pede Forrada e dor Eu não acredito mais Nessa situação Todo dia Todo dia que eu tinha Todo dia é pancadão Bebe cerveja ou enche Pode E acaba E acaba Segura essa manhã Menina Menina gachinha Com nova Perigo Era mulherão Mas você Eu E você Com amor Não é mesmo Para cima E vai Para o chão Manhã Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, você vai Eu vou, quando eu vou vai Eu vou, você vai Eu vou, quando eu vou Lama na cabeça Pro chão aí Pra cima, vai, vai Eu disse Pega, 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 pega Eu disse, vai pro chão aí Eu disse, vai pro chão aí Eu disse, vai pro chão aí Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, você vai Eu vou, todo mundo vai Eu vou, você vai Eu vou, todo mundo vai Eu vou, você vai Eu vou, todo mundo vai Eu vou, você vai Eu vou, você vai Todo mundo vai Eu vou, você vai Todo mundo vai Eu vou Com a mão na cabeça Suíço gostoso que faz a galera balançar Balançar, balançar, balançar Você vem pra cá, vai quebrar Vai quebrar, sua vez, o suíço chegou Eita com a mão na cabeça Eu quero vender Pra cima, yes, yes Descer, descer Com a mão na cabeça, você vai descer Vai descer Eita com a mão na cabeça Suba neném, eu disse suba Tiago, grava a voz Subiu, subiu Com a mão na cabeça, você vai subir Subiu, subiu Já desceu, já subiu Segui na gostosa, eu vou gostar do chão Já desceu, já subiu Segui na gostosa, eu vou gostar do chão Já desceu, já subiu Segui na gostosa, eu vou gostar do chão Já desceu, já subiu Segui na gostosa, eu vou gostar do chão Eita com a mão na cabeça Eu quero vender Eita com a mão na cabeça Eita com a mão na cabeça Eita com a mão na cabeça Segui na gostosa, eu vou gostar do chão Segui na gostosa, eu vou gostar do chão Segui na gostosa, eu vou gostar do chão Eita com a mão na cabeça Eita com a mão na cabeça Eita com a mão na cabeça Pra passar o cabelo e ficar pregindo Branchinha, branchinha, branchinha Branchinha! Oi! Branchinha! Atenção do Barrecife! Olha a energia! Joga, joga! Quebrando! Salvando! Quebrando! Salvando! E você vai viver só pra você Olha a energia! E é tão gostoso esse clima entre nós Eu tô todo arrepiado Só na vida a voz Todo mundo sabe da nossa paixão Nós tá faltando a coisa Como é, mãe? A minha na sua A sua na minha Toma, 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 toma A minha na sua Pra cima! Toma, 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 toma A minha na sua A sua na minha A sua na minha Toma, 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 toma A sua na sua A sua na minha Eu vou, eu vou Toma, toma, toma Eu vou falar Da minha paixão Tá sua Pra gente viver feliz Mas eu te começo Amor Obrigado, meu amor, viu? A minha na sua A sua na minha A minha na sua Toma, 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 toma A minha na sua A minha na sua A minha na sua A sua na minha A minha na sua Toma, 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 toma A minha na sua Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Meu dor pode ter E no pagão da mídia Não poderia deixar de tocar essa música Que com certeza vai ser o sucesso do verão E a música do carnaval 2010 Essa música se chama Bombadinha Tem alguém cansado aí? As mulheres Aguentam a Bombadinha Da baile de três? Agora tem que ser uma Bombadinha dos quatro Não aguenta Não aguenta os quatro Aguenta? Eu vou ensinar só uma vez Moreira Olha o balanço Vira o balanço Primeiro você começa com a Bombadinha de ladinho Vem a sentir a gravação exclusiva Eu te quero amor Você não posso negar Te falei no começo Que eu tinha outro alguém Mas você quis ficar O que eu posso fazer Me envolver Rebola a frente e atrás Se você quer mamãe Assim mesmo Se você quer mamãe Assim mesmo Se você quer mamãe Assim mesmo Se você quer mamãe Olha o refrão Você quer eu quero e toma Bomba Bombadinha 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 Todo jeito que gosta Tchá Tchá Bombadinha 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 Todo jeito que gosta Tchá Tchá Bombadinha Bombadinha Bomba Todo jeito que gosta Tchá Tchá Bombadinha Bombadinha Ai mãe, com a gente a casa balança Ai mãe, desse jeito você não se cansa e joga Ai mãe, com a gente a casa balança Ai mãe, se você quer, lá Se você quer mamãe, assim mesmo Se você quer mamãe, assim mesmo Se você quer, assim mesmo Se você quer mamãe, assim mesmo Se você quer, eu quero Se vai rolar, bomba, bomba Bombadinha, bombadinha, bomba Todo jeito que gosto Bombadinha, bombadinha, bombadinha Todo jeito que gosto Bombadinha, bombadinha Todo jeito que gosto, mexa, manhã Bombadinha, bombadinha Sou um raio de três Essa é nossa, viu papai? Essa é nossa! Exclusivo pra tear gravações em Caldeirão Mania Isso é o quê? Isso é o quê? Oh, 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 oh Eu te quero, amor Você não posso negar Te falei no começo Eu te entrei, mas você quis ficar E me envolver com você Te enlouquecer Se você quer mamãe, assim mesmo Você quer mamãe, assim mesmo Se você quer mamãe, assim mesmo Se você quer mamãe, assim mesmo Você quer, eu quero Pega, puxa e toma Bombadinha, bombadinha Todo jeito que gosto Tchá, tchá Bombadinha, bombadinha Bombadinha Todo jeito que gosto Ai, mãe Com a gente a caça balança Ai, mãe Desse jeito você jogou Ai, mãe Com a gente a caça balança Ai, mãe Se você quer Se você quer mamãe, assim mesmo Você quer mamãe, assim mesmo Você quer mamãe, assim mesmo Se você quer mamãe, assim mesmo Você quer, eu quero Pega, puxa e toma Bombadinha Todos eles que gostam Tchá, tchá Bombadinha, bombadinha Bombadinha Todos eles que gostam Eu te quero amor, você não posso negar Eu teio, eu te amo Que eu tegio, eu te amo Mas você quis ficar Eu posso fazer É de enlouquecer Se você quer mamãe, assim mesmo Você quer mamãe, assim mesmo Você quer mamãe, assim mesmo Se você quer, eu quero Pega, puxa e toma Tomadinha, toma Tomadinha, toma Todos eles que gostam, mexam a manhã Tomadinha, tomadinha, tomadinha Todos eles que gostam Ai mãe, pra gente calça balança Ai mãe, desse jeito você não se cansa não Ai mãe, pra gente calça balança Ai mãe, se você quer Se você quer, mamãe Se você quer, mamãe Se você quer, mamãe Se você quer, mamãe Se você quer, eu quero Pega, puxa e toma Tomadinha, tomadinha Tomadinha, tomadinha Todos eles que gostam, mexam a manhã Tomadinha, tomadinha, tomadinha Olha o rato, olha o rato Tomadinha, tomadinha, tomadinha Tomadinha, tomadinha Tomadinha, tomadinha Tomadinha, tomadinha Todo eles que gostam, mexam a manhã Tomadinha, tomadinha Tomadinha, tomadinha Todo eles que gostam, então Tomadinha, tomadinha Bombadinha, bombadinha, bombadinha Todo jeito que gosta, tchau, tchau Bombadinha, bombadinha, bombadinha Todo jeito que gosta, só mexa manhã Bombadinha, bombadinha Todo jeito que gosta, só mexa manhã Bombadinha, bombadinha E é sucesso Eu queria agradecer E essa galera conhece E vai cantar comigo assim E mexa amanhã Mexa amanhã Bota amanhã A hora Mexa amanhã Sol vai de três Já são? Ai papai Queria dizer que já são quase seis horas da manhã E vamos todo mundo daqui pra praia A gente já tá de sunga Eu quero Gostoso Vamos nessa Tirar Joga vai de três Desce na terra Olha o balanço aí Isso é mais de três Vamos embora Vamos embora Sai, sai, sai Briga, briga assim Tem que ser no meu gentil Mexa amanhã Mexa, mexa aqui Mexa Bota amanhã É, pensa amanhã Bota amanhã É, pensa amanhã Bota amanhã Pra te fazer Vem nessa brincadeira Vem nessa brincadeira Vem nessa brincadeira Bota amanhã Bota amanhã Bota amanhã Bota amanhã Olha que abençoe Vem nessa brincadeira Bota amanhã Bota amanhã Bota amanhã Bota amanhã Joga em baixo Joga em baixo Música que é sucesso Na minha voz E a galera vai cantar comigo assim Ok Todo mundo Eu tenho segredo pra contar Eu vou falar É pra você Pra correr Vou fazer um pagadão Com a cara do povão Prepare o seu coração Que segredo pra contar Se liga a história Eu vou falar Sou migueira nova Pra você Pra você Vou fazer um pagadão Prepare o coração E vem Prepare o coração Então Lá atrás De Badeira Bota 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 Então tira Tira Eu disse Então bota 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 Então Tira Tira Eu Vou botar Sai Bota É tira 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 Venceu 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 Boa É Bessa Bota 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 Bruno Bota Bruno Bota E uma forma de agradecer a vocês É chamar toda essa galera Vem pra cá Vem, 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 vem Obrigado, gente